Então, Capso, e nós vamos falar agora sobre a briga do Tarcísio com Bolsonaro. Será que realmente o Tarcísio traiu Bolsonaro ao apoiar a reforma tributária? Vamos entender esse assunto um pouco mais, porque tem muita gente querendo fazer disso uma grande briga. Olha, eu não descarto nem essa briga ser uma coisa positiva, mas vamos entender com calma o que está em jogo aqui. Essa notícia foi sugerida por Minha Mulher Te Odeia, Peter, Dilma Molusco, mongoloide da Silva e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu nesse caso aqui? Vocês estão sabendo, a reforma tributária foi aprovada na quinta-feira passada e deu uma discussão muito grande. Por quê? Porque Bolsonaro se posicionou claramente contra essa reforma tributária. O Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro em São Paulo, no final das contas ficou... No início ele tinha resistência, falava que não gostava, mas no final das contas acabou apoiando a reforma. E, de fato, se a gente for ver, para São Paulo essa reforma não é ruim. Enfim, isso gerou uma certa tensão e ainda tem muita gente querendo jogar o Tarcísio contra o Bolsonaro. E tem duas visões nessa história que são conflitantes. Uma delas é justamente uma forma de dizer que o Tarcísio faz bem para ele se isolar do Bolsonaro para 2026. Pode ser que esse esquema todo tenha sido armado exatamente para separar o Tarcísio do Bolsonaro. Porque, certamente, a esquerda vai querer bater no Tarcísio se ele for o candidato do Bolsonaro. Porém, se ele brigar, se ele arrumar uma briga, mesmo que não seja uma briga direta, ele acaba se livrando desse, digamos, peso que ele teria que carregar. O problema disso, lógico, é que tem muita gente que gosta de Bolsonaro. E aí tem a outra visão dessa coisa. Será que o Tarcísio está traindo o Bolsonaro? Que o Tarcísio está tirando as manguinhas para fora? Vai deixar de apoiar o Bolsonaro e coisa e tal? Então, eu acho, a minha opinião nessa história, é que é muito cedo para saber qual das duas coisas que está acontecendo aqui. De certa forma, eu acho que o Tarcísio ganha, sim, politicamente, com o distanciamento do Bolsonaro. Por quê? Porque o grande risco que ele corre é ser visto como a Dilma do Bolsonaro. Ou seja, aquele cara que foi teleguiado para o Bolsonaro para participar da campanha de 2026. A Dilma do Bolsonaro ou o Haddad do Bolsonaro, como o Lula fez lá com o Haddad também em 2018. de botar um candidato com o seu nome ali, né? Com essa, digamos, briga, com esse embate público dos dois, acabou ficando claro que não é assim. Não é bem como se o Bolsonaro mandasse no Tarcísio. O Tarcísio tem luz própria, evidentemente. Ele tem as ambições próprias dele. Eu acho que nesse caso da reforma tributária, ele está errado. Sim, mas olha só aquilo que eu falo para vocês. Está errado em que sentido? Na visão dele, na posição dele para o estado de São Paulo, talvez ele tenha tomado a decisão correta. É o que eu falo para vocês. Essa reforma tributária tende a acabar com a guerra fiscal, que é a possibilidade de estados oferecerem um imposto mais barato para atrair empresas para aquele outro estado. Então, acabando com essa guerra fiscal, todos os estados tendo que oferecer o mesmo imposto no Brasil todo, onde é que a sua empresa vai ser estabelecida? É melhor fazer em São Paulo. Porque São Paulo já tem um monte de coisa lá, já tem uma infraestrutura muito bem montada, já tem uma série de outras empresas lá para você consumir insumo, vender seus produtos. Então, no final das contas, isso ajuda São Paulo, né? A arma de você reduzir o imposto é justamente a arma de um estado que, em tese, não é tão atrativo assim para aquela indústria, e daí ele poderia diminuir o imposto e atrair aquela indústria para aquele lugar. Então, assim, a lógica do Tarcísio pode ter sido essa. Outra história, o que ele falou naquela entrevista com o Bolsonaro lá no PL, dentro da reunião do PL, foi que não, que a gente não pode ficar à margem da história, que essa reforma tributária vai ser positiva e coisa e tal, e aí, nesse caso, pode ser que ele esteja sendo iludido pela turma lá do Kassab, do pessoal lá da esquerda, porque não, essa reforma não vai ser positiva, eu já expliquei para vocês num outro vídeo por que esse não é o plano real do Lula, como alguns estão falando. Eles fazem essa confusão porque no plano real, de fato, houve um aumento de impostos grande, mas esse aumento de imposto foi justamente para limitar a capacidade do governo de imprimir dinheiro. Então, o governo diminuiu de tamanho, o governo diminuiu de tamanho e passou a cobrar mais imposto. O que eles querem fazer aqui agora é totalmente diferente. Eles querem cobrar mais imposto para crescer o tamanho do governo, o que é outra coisa totalmente diferente. Isso tira a eficiência da economia, né? Então, não, esse não vai ser o plano real do Lula. Ao contrário, vai ser uma bomba que vai explodir nos próximos anos, mas, enfim, agora a gente não pode fazer mais nada, né? Passou na Câmara. É possível que alguma coisa mude no Senado? A gente vai fazer até um outro vídeo sobre isso, sobre a possibilidade de mudança no Senado. Parece que o próprio PT quer mudar coisas no Senado. Vamos ver se vai ter alguma mudança, mas eu não acredito que tenha mudanças significativas. Estamos condenados a ter um bocado de confusão aí na área tributária ao longo dos próximos anos e, com isso, uma eficiência econômica muito menor aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil, mais uma vez, vai ser jogado para trás no governo do PT. Mas, de qualquer forma, a ideia é que São Paulo pode ter ganho com isso. O estado de São Paulo pode ter ganho vantagem com isso, né? Bom, tem algumas pessoas fazendo alguns comentários absolutamente maldosos sobre o Tarcísio. Então, por exemplo, se tornou público que o governo federal liberou 50 mil novas moradias, liberou um monte de dinheiro para recurso federal para obras, inclusive em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, se lembra aquele monte de emenda que o Lula fez para privilegiar estados e coisa e tal para passar a reforma, aí estão querendo dizer que o Tarcísio teria ganho dinheiro com isso daí. Eu não acho que seja esse o caso. Não me parece o caso. Pode ser que seja uma coisa para convencer os deputados de São Paulo. Isso pode acontecer, né? Mas, para o Tarcísio, eu não creio que isso faça diferença. O que pesou na decisão dele, como eu falei, é que a reforma para o estado de São Paulo é boa. Para os outros estados da União é ruim, né? Ou seja, para o Rio de Janeiro, por exemplo, é péssima, né? O Rio de Janeiro tem um grau de insegurança grande, uma infraestrutura carente, tem um monte de problema. O máximo que ele podia fazer para atrair alguma empresa para vir aqui para o Rio era justamente oferecer imposto mais baixo. Agora, não podemos mais fazer isso. É natural que as empresas que já estão... A maior parte já saiu aqui do Rio, pouca coisa ficou aqui no Rio, mas as que estão aqui, a tendência é ir para São Paulo e as novas certamente se instalar por lá. Ninguém vai ser maluco de criar uma indústria aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, tirando a parte do petróleo, que aqui tem a questão da proximidade com a Bacia de Campos, o Rio de Janeiro está condenado a isso, a ser petróleo e turismo, e ponto final, né? Enfim, então, eu entendo que para o Tarcísio, a melhor vantagem foi essa, né? Ele fez pensando em São Paulo por isso. Não creio que ele tenha recebido dinheiro dessa forma aqui, né? Também estou colocando aqui uma outra notícia, que no meio da crise com Bolsonaro, o governo Tarcísio vai à justiça subir em 8 mil por cento a multa ao ex-presidente, né? Essa história aqui está muito mal contada, porque você sabe que quem está fazendo isso são os procuradores do Estado de São Paulo. A procuradoria do Estado de São Paulo não é um órgão ligado ao governo de São Paulo, né? As procuradorias no Brasil todo são um órgão independente, é quase como se fosse um quarto poder na República. Elas não respondem nem ao judiciário, nem ao executivo. Embora o procurador receba o salário dele lá, ele tem a verba dele lá, mas ele não responde ao prefeito ou ao governador de São Paulo, nem à justiça. Então, o que está acontecendo aqui é aquela perseguição que a gente já vem vendo, né? Dos procuradores de São Paulo querem aplicar multas milionárias no Bolsonaro por estar sem máscara. O que não estão falando aqui também é que lembra que teve uma multa aplicada de um milhão no Bolsonaro? Então, essa multa foi pedida pela procuradoria de um milhão, né? Só que a justiça determinou que o pagamento era só de R$ 524,59. O que faz sentido. É a multa por andar sem máscara. Era aí alguma coisa aí. E nisso daí vai ser muito difícil o Bolsonaro não ter que pagar essa multa de 500 coisas. Então, o que a procuradoria está querendo agora é o que ele está falando aqui, o governo de São Paulo. Não, não é o governo de São Paulo. É a procuradoria geral lá do estado de São Paulo que está querendo ampliar esse valor em R$ 8.321 mil, coisa e tal, chegando ao valor de R$ 43 mil a multa para o Bolsonaro por não usar máscara, né? É uma besteira. Mas aquilo que eu falo para vocês, o papel do procurador é ser mauzão mesmo. É botar a coisa lá para cima. A ideia é que o juiz vai chegar no valor razoável. Vamos acompanhar isso aqui para ver no que dá. Agora, um ponto importante aqui é Tarcísio não tem nada a ver com isso. Tarcísio não mandou o procurador botar esse valor aqui. Ele nem teria como fazer esse tipo de coisa, né? O que está acontecendo aqui, o que a gente percebe com muita clareza é que o pessoal da oposição está querendo jogar o Tarcísio contra o Bolsonaro. Por quê? Porque eles veem o Tarcísio como um competidor efetivo para 2026, alguém que pode, de fato, se tornar o presidente em 2026. e eles querem que o Tarcísio perca o apoio dos bolsonaristas. Então, essa briga que está acontecendo aqui... Aqui, o Janones botando foto do lado do Tarcísio. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem jogar o pessoal que gosta do Bolsonaro contra o Tarcísio, né? Também essa reunião aqui do Tarcísio com o Haddad. O pessoal está falando, não, mas o Tarcísio não poderia tirar uma foto do lado do Haddad? Cara, o Tarcísio é governador de um estado, o Haddad é ministro da economia. Eu não gosto disso também, não. Eu acho que o Haddad é um merda. Ninguém devia estar perto desse cara. Mas a verdade é que, do ponto de vista institucional, não tem como evitar do Tarcísio negociar com o Haddad. É o maior estado do Brasil e o governo federal, eles têm que negociar. Eles vão ter que sentar. Já tirou uma foto com o Haddad dando apoio à reforma da tributária. Eu, sinceramente, acho que está tendo um exagero nesse negócio de queimar o Tarcísio tão cedo, né? Me parece que isso daqui é uma... Certamente a oposição está querendo formar essa rixa entre Tarcísio e Bolsonaro na cabeça do pessoal e tem muita gente caindo nessa história. Eu não acho que seja o caso, não. De novo, acho que a posição do Tarcísio foi muito de defender o estado de São Paulo, mas a reforma tributária como um todo é uma reforma ruim. Então, infelizmente, o voto dele acabou sacaneando todos os brasileiros no final das contas. Não gostei do apoio dele à reforma tributária, mas a verdade é que a gente não pode julgar o cara só por isso também, né? E o próprio Bolsonaro diz que está tudo 100%, que não tem problema nenhum com o Tarcísio, que foi tudo... Foi discussão aberta, é lógico, né? Mesmo o pessoal que está com a mesma visão política tem, eventualmente, discordância de um ponto a outro, né? Então, tomem cuidado com isso. A visão que eu tenho disso daí é que é muito a esquerda querendo separar os dois aqui. E, no final das contas, se os dois continuarem juntos, talvez seja até positivo essa briga entre eles, essa separação entre eles. Isso facilita o cacife do Tarcísio numa eventual disputa em 2026, no final das contas, né? Desde que ele mantenha o apoio do pessoal do Bolsonaro. Se ele realmente se separar totalmente, se ele realmente começar a brigar com o Bolsonaro daqui pra frente de forma seguida, isso pode gerar um problema realmente pra ele também, né? Ele acabaria ficando como mais um candidato de centro que já tem um monte e ninguém tem voto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.